Hoje é um dia muito especial, hoje é considerado o dia das mães, eu estou muito alegre porque eu tenho a minha mãe comigo, eu tenho a minha avó, eu tenho a minha esposa que é uma mãe maravilhosa, eu quero orar e agradecer a Deus por esse dia e abençoar todas as mamães, inclusive eu quero até desejar para todas as mães, feliz dia das mães, eu quero orar por você hoje, eu quero abençoar o seu dia, eu quero abençoar a sua vida e quero também abençoar a vida daquelas pessoas que não tem mais a sua mãe, ou mães que não tem mais o seu filho, eu quero declarar uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, eu acho que de todos os presentes que a gente pode dar e ganhar presente é muito bom, é maravilhoso, todos os presentes, eu acho que essa oração ela é muito especial, porque não é um dia qualquer, é um dia muito significativo, então já compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para as suas amigas, para as mães que você conhece, mande para a sua mãe, fale o quanto você a ama, o quanto você admira, o quanto você agradece a Deus pela vida dela, e aqui nesse vídeo eu estarei orando por todas as mães aqui representando a sua casa e a sua família, vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, Deus bendito e Deus poderoso, Senhor nessa hora meu Pai, eu estou aqui unindo a minha fé com milhares de pessoas que vão me assistir, que vão me acompanhar, o Senhor me mostra muitas mães hoje angustiadas, muitas mães preocupadas, muitas mães que queriam que o seu dia fosse diferente, que talvez o filho estivesse perto, que a família estivesse unida, que estivesse bem no seu relacionamento, ou quem sabe até a saúde, a saúde da mamãe não está bem, ou a saúde do filho não está bem, Senhor nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa data tão importante, que nos traz uma reflexão sobre o qual bons filhos nós temos sido, ou o quanto as mães têm sido tão boas para os seus filhos, Senhor eu não sei a necessidade da tua filha, eu não sei qual é aquilo que o coração dela almeja, precisa, precisa, necessita, mas eu estou aqui neste dia, esse dia especial, para abençoar todas as mamães, aquelas que hoje estarão reunidas com a sua família, com seus filhos, ou aquelas que passarão o dia sozinha, ou de repente, o filho ou a filha que não tem mais a sua mamãe, ó Pai eu quero pedir que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa vida, tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a confusão, e encher o nosso coração com bondade, com amor, com paz, e com saúde, Senhor nós temos visto o que tem acontecido no Brasil, em algumas cidades do sul, tragédias que aconteceram meu Pai, e que a gente entende que a única coisa que realmente vale a pena, é a vida, a vida é que faz valer a pena, tudo, todo o resto, a gente constrói, desconstrói, compra, vende, mas a vida é o mais importante, eu estou aqui hoje, para celebrar a vida, a saúde, e eu quero declarar sobre a vida dessa pessoa, o melhor presente, que é a oração, que é o clamor, que é a bênção do Senhor, o melhor presente para o dia das mães, é esta oração, e eu oro com fé, eu oro na certeza, acreditando meu Pai, que o Senhor vai ouvir a oração dessa mãe, vai ouvir a oração meu Pai, desta mulher que está aclamando comigo, que está intercedendo ao Senhor comigo, pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde, pelos seus sonhos, seus filhos, seu relacionamento, eu quero aqui em nome de Jesus, abençoar todas as mães, todos os pedidos de oração, todos os nomes que estão sendo colocados, aqui nos comentários desse vídeo, eu declaro uma palavra de bênção, e uma palavra de vitória, no dia de hoje, e eu creio, que nós iremos, viver este momento, agraciados e abençoados pelo Senhor, esse é o meu pedido, é o desejo do meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém, e diga comigo assim, graças a Deus, graças a Deus, receba essa oração, receba essa palavra de amor, você mamãe, receba meu abraço, receba aí meu abraço, você mamãe, você vovó, você titia, tia, receba aí meu abraço, eu desejo a você, um feliz dia das mães, repleto de alegria, e de bênçãos da parte de Deus, se você está alegre e feliz, receba mais alegria aí, se você está triste, receba alegria, em nome de Jesus, receba a cura, e a sua bênção, este é o melhor presente, para o dia das mães, a oração, a oração que move montanhas, a oração da fé, a oração de milagres, a oração para um Deus, todo poderoso, porque ele é fiel, para nos responder, que Deus abençoe a sua vida, um beijo especial, para minha mãe, Guiomar, para minha avó, Terezinha, para minha esposa, Kelly Midian, para minha irmã Flávia, para todas as mamães, que Deus abençoe a vida de vocês, e aproveitem, o dia é de vocês, Terezinha, Lateral, Obrigado.